Olá pessoas lindas, manda o meu coração começando mais um vídeo no canal e hoje gente, como será a segunda da Dani? Então gente, eu vou mostrar pra vocês, eu não mostrei antes, porque gente, sinceramente eu fiquei com vergonha da bagunça que amanhece na segunda-feira Porque vocês viram aí o último vídeo, foi um vlogaço pra vocês de sábado e domingo Então quando foi na segunda, foi dia de lavar roupa, limpar a casa, lavar o banheiro e organizar tudo, 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 tudo Porque a partir de terça-feira, eu tenho muitas coisas pra fazer e eu vou contar pra vocês agora, nesse vídeo, o início da campanha de Páscoa É isso aí gente, então por isso que hoje eu tô organizando tudo, tô mostrando pra vocês como que a casa tá organizada, como que eu tô fazendo E as coisas que chegou do Correio hoje, tá gente? Hoje é segunda-feira e eu tô mostrando pra vocês tudo que chegou do Correio Tudo que eu comprei, atualizar vocês, tá? Sobre o meu estoque de Páscoa, minhas coisas de Páscoa que eu comprei Gente, é muita coisa, então esse vlog eu vou mostrar pra vocês como eu organizo a minha Páscoa 2023 Então vem comigo que eu vou te mostrar agora E além de organizar Páscoa 2023, também temos receitinha Fica aí então pra você aprender a fazer um bolo de cenoura saboroso, tá gente? Aquele bolo de cenoura, aquela receita maravilhosa, tá? Que vai ter aqui no canal Então fica aí, tome nota de todas as dicas, de todas as receitas que eu sempre trago aqui no canal Pra que vocês aprendam uma profissão, gente! Faça e faça grana, faça dinheiro aí na casa de vocês Tá bom, gente? Então fica aí, assiste o vídeo até o final, tá? A gente vai fazer a organização, a limpeza e depois a gente vai passar pras receitas, pros bolos, enfim Temos muito bolo legal, então fica aí pra você tomar nota de tudo, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E ative o sininho de notificação, pra você não perder nenhum conteúdo do canal Mas se inscrevam, tá gente? Muito obrigada a todo mundo que tá chegando, tá? Pra você que tá chegando agora, eu sou Daniela Sá, sou confeiteira há mais de 20 anos nessa cidade E hoje eu ensino tudo pra vocês aqui nesse canal 0800, sem custo nenhum A ter uma profissão, a trabalhar na sua casa e a fazer renda, tá gente? Então é isso, eu vou mostrando um pouco do meu dia a dia, misturado com receita É um vulco-vulco esse canal, mas sempre com conteúdos que vão agregar valor na sua vida Bom, então sem delonga, bora pra esse vídeo, só fica muito longo Gente, meu dia começou bem cedinho, né? Fiz caminhada, tomei café da manhã e aí eu comecei a trabalhar, né? Tô acendendo a luz aqui da cozinha, porque gente, tá chovendo lá fora E eu vou mostrar pra vocês agora como que tá Eles gostam de ver, tá uma chuvinha lá fora, já tá de noite, já são 6 horas da tarde Ó gente, a minha cozinha tá limpinha, limpei tudo a cozinha hoje Limpei fogão, limpei tudo, tá tudo organizado, a geladeira tá organizada Organizei tudo, deixei aqui só meus remédios, ó, tá tudo, tudo limpinho Tem roupa na máquina, eu não tirei porque tá chovendo Eu lavei essa coxa minha, que fica na minha cama, gente É uma coxa bem fofinha, mas eu dobrei, ela tá molhada, tá? Não tá seca, mas eu deixei ela dobradinha aqui, tá? E a minha sala, gente, tá desse jeito, latão de lixo aqui, balde ali Vou trocar aquela água que já tá suja E ali, gente, é tudo roupa que eu recolhi do varal Começou a chover, eu joguei pelas janelas as roupas Tô tirando e colocando lá em cima da minha cama A minha cama, meu quarto já tá limpo Eu não forrei minha cama ainda, deixei assim Porque já são 6 horas daqui a pouco, é hora de dormir Então nem coloquei coxa, deixei assim Isso aqui tudo é roupa pra guardar Vou pegar essas roupas aqui e colocar de cá Ainda vou guardar hoje essas roupas, tá, gente? Não gosto de deixar roupa assim Eu não passo roupa, eu só adoro bem dobradinho e guardo Vou guardando, já organizando os guarda-roupa E agora aqui, eu já vou limpar a sala Só falta aqui agora Porque pra lá já tá limpo E pra cá também já tá limpo Eu tinha que pôr um pano aqui, gente Senão eu vou sujar pra cá Pegar meu pano de chão, vou colocar aqui Aí, gente, ó Coloquei tapete limpo aqui Pra cá já tá tudo limpinho Quarto da Carol aqui O banheiro Tudo limpinho, gente, ó Tudo limpinho E aqui, ó Só não lavei a garagem Garagem eu não lavei, gente Porque, ó Chovendo Chuvinha boa, fina Não magoei nem as plantas hoje Vou goar amanhã cedo E aqui, gente, ó Olha o que chegou Todas as minhas encomendas de Páscoa Não chegou tudo Ainda falta bastante coisa pra chegar Mais caixas pra chegar Mais embalagem Mais fita Mais uma série de coisas Tá bom? Mas eu quero mostrar pra vocês o que chegou Aqui chegou minhas colherzinhas Eu comprei Eu gosto dessas colherzinhas de madeira Uma colherzinha bem boa Comprei da Shopee, tá? Aqui chegou fita Vou mostrar pra vocês Eu até mostrei, né? Acho que no vídeo passado Eu já mostrei Mas eu fiquei tão apaixonada Mas aqui tá a logo antiga Eu fiz uma logo nova Só que como eu já tinha mandado fazer Então dá agora pra frente Que a logo vai ser nova Antes era só assim Aí aqui tá as sacolas Eu comprei sacolas pequenas E grandes Aí aqui eu vou colar meu adesivo Tá, gente? Mandei fazer um adesivo Lá, cresci, ó Pra fechar a sacola Já deve tá chegando também Comprei pequena E comprei a maior Topo as caixas E aqui, gente É tudo caixa de óleo de Páscoa Tem mais de 100 caixas aqui E as minhas caixas, gente Eu mandei fazer todas personalizadas Olha que linda Deixa eu pôr no fundo branco assim Porque aí vocês conseguem ver Olha que lindo, gente Todas as minhas caixas Foram personalizadas pra mim Ficou muito bonito Aí eu comprei a caixa pro ovo Aqui cabe um ovo grande Um médio e pequeno Comprei também a caixa do trio de ovos Eu não sei cadê ela, gente Mas eu... Ó, a caixa com os três ovinhos Todas as tampas são personalizadas E comprei a caixa pra barra de chocolate Olha que caixa mais linda Eu tô apaixonada, gente Já pensou um laço de fita aqui? Vai dentro da sacola Ui! Aí essa caixa vai dentro da sacolinha assim Já pensou que gracinha que vai ficar? Então, e tem caixinhas assim, ó Pra 20 brigadeiros Que eu comprei também Tá? 20 brigadeiros Todas as tampas são personalizadas assim Gente, eu tô apaixonada Ficou muito lindo Agora eu vou guardar aqui com todo cuidado, né, gente? Pra não ficar roçando Pra não estragar Mas olha, gente Já pensou? A barra recheada de ninho com Nutella Dentro dessa caixinha Um presentão, né? Ficou muito lindo Eu gostei demais, tá, gente? É... Essa empresa É uma empresa incrível, tá? Essa empresa aqui, ó Chama Caixa Box Tá? Caixa Box Muito legal Não é parceria, tá, gente? Eu sou só indicando Porque eles são muito pontuais O material é de excelente qualidade Eles são muito pontuais Fizeram tudo direitinho Não enrolou Mandei o pagamento Fizeram tudo certinho Já até chegou Então foi bem rápido Né? E é isso, tá, gente? Caixa de chocolate também Já chegaram três caixas Já chegaram 30 quilos Cada caixa tem 10 quilos Do chocolate barrica Lebu Né? Que é o chocolate ao leite, tá, gente? E ainda falta chegar o branco O branco eu pedi só 10 quilos E o meio amargo eu pedi 20 quilos Então é muito chocolate Que ainda vai chegar E é isso, né, gente? Então agora eu vou terminar Já tô bem cansada Já vou terminar de passar o pano aqui Já vou guardar as roupas Tomar um banho E quero ver se ainda consigo Mexer com um pouco De chocolate hoje Então se eu não conseguir Mexer hoje Amanhã sem falta Eu vou começar a preparar Casca de ovos de Páscoa Já lavei todas as forminhas Estão todas higienizadas Já guardadas Numa cachetona Que atrai Do meu guarda-roupa No quarto Então é isso aí, gente Vamos que vamos, né? Amanhã já começam Os trabalhos de Páscoa Então vem comigo aqui Vamos aprender Como que eu preparo tudo Me organizo Enfim, tá? Eu vou começar Já a fazer algumas cascas Porque eu quero mandar Pro pessoal aqui da cidade Pra fazer umas propagandas Pra mim, né, gente? E é isso Então vamos que vamos Vamos acabar de limpar isso aqui Tô aqui, gente Tarde da noite Fazendo os meus ovos de Páscoa Porque eu sempre faço Os meus ovos Na parte da tarde Tarde e noite Tá, gente? Por quê? Porque eu trabalho Com chocolate Extremamente delicado Né, gente? Então ele odeia calorão Então dois horários Que eu não trabalho Que é depois do almoço Naquele horário de pico de sol Eu não trabalho Sempre eu opito De manhã Até ali por volta De nove horas Dez no máximo E à noite Então hoje tá bem fresquinho O serviço tá rendendo bastante Porque a geladeira Fica bem frinha E aí eu já vou fazendo Dando choque térmico E montando as cascas Já fiz um monte Por isso que eu gosto De trabalhar à noite Porque tá bem frio Frio, assim, fresco E aí rende super bem Ainda mais hoje Que caiu uma chuvinha Então eu tô aproveitando Porque tá frio Hoje tá frio mesmo Porque choveu Tá chovendo Então eu aproveito Pra render Porque aí o choque térmico Vai rápido A casquinha seca rápido E tá tudo certo Tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô fazendo Um choque térmico invertido Ó Aqui eu tô fazendo Um choque térmico invertido Olha, gente O brilho desse chocolate E ele já tá quase bom Pode ver que ele vai Encorpando Vai ficando mais grosso Aí eu já vou tirar A temperatura dele Tá Pra Aqui ter uma água fria Então Daqui a pouquinho Já tá bom E é isso, gente Eu tinha pedido Uma comidinha japonesa aqui Nem comi tudo Deixei um pouco Marcos Vinícius E a minha mesa Tá desse jeito Eu cobri com papel alumínio Não tem jeito, gente Chocolate É isso aqui mesmo Que tá as formas Que eu acabei de tirar Da geladeira Uma leva Aí eu já vou fazendo outras A geladeira tá barrotada De forma Eu já tô dando mais choque Pra levar todas essas Pra geladeira E esse chocolate Que sobra aqui, gente Ele vai poder reter De novo, tá? Então é um chocolate De extrema qualidade Pode ver que ele é muito macio É um chocolate belga Barricka Lebu Gente Olha que belezura Olha isso, gente Esse chocolate Aqui eu forrei Com papel alumínio Aí eu vou deixar ele assim Pra ele Acabar de suar Tá vendo? Ele vai soltar Essa aguinha Porque ele ficou na geladeira Normal Não fica muito tempo É só o prazo Secou e tira rapidinho E aí depois Ele vai Secando assim Aí vai ficando Olha o brilho, gente Dessa casca Tá vendo? Olha o brilho Tudo perfeito Então eu vou deixar ele aqui De fora Até Eu não vou embalar ele hoje Eu só vou cobrir com um pano Eu só vou embalar ele amanhã No papel chumbo Aí eu pego Um papel chumbo Eu pego uma caixa De papelão Bem fechadinha E vou acomodando As cascas lá dentro Mas primeiro Eu vou deixar ele aqui De fora Primeiro Temperatura ambiente Olha as barras, gente Que lindas Aí temperatura ambiente E aí sim Eu vou guardando Embalando todas as cascas Não põe na geladeira, tá gente? Ou não põe na geladeira Eu só vou deixar ele aqui Tomando temperatura ambiente Amanhã eu embalo No papel chumbo E põe numa caixa E guardo num local fresco Longe do calor, né? E é isso, gente Mas tá lindas as minhas cascas Olha só Olha o brilho Tá vendo? E chocolate nobre Maravilhoso E aqui também, ó Tá as barrinhas Olha que perfeitas É isso, gente Eu vou lhe fazendo Minhas cascas, né? Pra daqui a pouquinho Eu dormir Descansar E amanhã começar de novo Passou Eu já tirei minha toca Meu avental Já limpei tudo Tá tudo limpinho Limpei a mesa Ó Graças a Deus Minha produção foi incrível Já vou apagar as luzes aqui Porque eu já vou dormir Já vou escovar a dente Vou arrumar minha cama Pra poder dormir, né, gente? Então é isso Vou mostrar pra vocês A minha produção E aí eu volto com vocês amanhã Gente, os meus ovos Eu vou cobrir agora Com pano fininho E vou deixar secando Até amanhã Aí só amanhã Que eu vou retirar ele Só amanhã Que eu vou embalar ele Porque aí ele já secou Por completo Olha que lindo, gente Olha isso Tá vendo? E aqui as minhas barras Então aí eu vou deixar Eles quietinho agora Cobertinho Amanhã eu venho embalando No papel chumbo Minhas embalagens Ficou tudo aqui Tudo aqui, gente Minhas embalagens Vai dar tudo certo, né? Amanhã eu vou organizar Isso aqui Bom, gente Então é isso Olha que coisa mais linda Eu tô apaixonada, gente Olha só Como rendeu Minha noite Agora eu vou dormir E volto com vocês amanhã Ó Tá vendo? Brilhantes a casca, ó Tudo muito lindo Agora eu vou embalar Bem embaladinho E aqui, gente, ó Eu embrulhei As casquinhas, né? No papel chumbo Papel chumbo é isso aqui É um papel fininho Que a gente compra Tá? Aí aqui eu embalei E aí eu venho montando As minhas casquinhas Assim pra guardar Aqui eu já tirei algumas Tá? Então eu deixo assim Os saquinhos Assim pra não bater um no outro Depois, ó Pode ver que eu forrei Bem forradinho Tem um Um negócio desse aqui, ó Isopor por baixo Aí eu venho colocando As casquinhas Quando eu acabei de colocar Eu venho cobrindo assim Antes de fazer outra camada Eu cubro Coloco um pedacinho De isopor E venho fazendo outra camada Quando eu terminar A última camada aqui Geralmente eu ponho Aqui vai caber Só mais uma camada Porque a caixa é rasa Aí eu venho Cubro tudo Com papel Toalha Bem cobertinho Assim E aí Eu fecho A caixa Certinho E aqui de fora Eu escrevo Quantas cascas tem E com a gramatura Aqui tinha oito cascas De 250 gramas E pus a data também Do dia que eu embalei Tá bom? Eu faço isso Com todas as casquinhas E aí eu guardo Num local fresco Eu sempre coloco No meu quarto A caixa Põe no meu quarto Porque ela é fresquinha E eu sei que não vai ter perigo De derreter De molecer Nada disso Ok? Bom dia Amanhã seguinte por aqui Gente Vocês me perdoam Que eu não consegui Soltar vídeo Quarta-feira pra vocês Mas foi por um bom motivo Gente Eu não estava muito bem Não passei bem Né? Acabei tendo que cancelar Os meus bolos De terça e quarta Não consegui fazer bolo Eu tava passando muito mal E agora eu tô bem Graças a Deus Né, gente? Então Hoje é sexta-feira Tá? Eu estive em Araxá Fui na minha médica Na endócrino E eu vou continuar O meu tratamento Mês que vem Eu volto de novo Pra fazer um novo Acompanhamento Mas eu tô muito feliz Porque eu já perdi Cinco quilos Gente Já perdi cinco quilos E ela ficou muito feliz De ver minha evolução Tô fazendo tudo direitinho Né? Tô aí com o tratamento Doze em pique Tô fazendo as minhas dietas Tô comendo menos Então assim Tá muito Muito legal mesmo Gente Tô fazendo um esforço Tô fazendo caminhada Então é isso Eu sigo aqui na luta Hoje, gente É sexta-feira E eu recebi agora de manhã Eu tenho muita coisa Pra fazer hoje Eu vou filmar tudo Pra vocês O dia hoje é puxado Gente Muito doce pra fazer Tem bolo pra fazer Adiantar bolo de sábado Então hoje é um vucu-vucu Daqueles que vocês adoram E eu vou mostrar tudo Pra vocês Tá bom, gente? Outra coisa Eu recebi um pedido Hoje, gente Inusitado De uma mocinha Que tá fazendo aniversário Hoje, gente E ela me pediu Sabe o quê? O pai me ligou Me encomendou um bolo Pra ela Mas ela quer um bolo De cenoura Com brigadeiro Decorado com borboletas Gente do céu Então vamos lá Vamos fazer esse bolo De cenoura Confeitado Pra essa mocinha Muito especial Que está aniversariando hoje Então é isso, né, gente? Bora correr Ainda vou sair agora Vou levar a Maia Pro pet shop Pro banho hoje Sexta-feira Ela sempre toma banho No sábado Mas o pet não vai abrir No sábado Não vai abrir sábado Mandou eu levar Ela hoje pra tomar banho Então vou levar agora Bem cedo Pra tomar banho E já vou comprar No mercado cenoura Porque o que eu tenho ali É pouca Não vai dar Então pra gente Já fazer esse bolo De cenoura Muito especial Então vem curtir Esse dia comigo Sexta-feira Garrada no trabalho Mas antes eu vou sair Buscar a cenoura E levar a Maia Pro banho Então vamos comigo Acabei de chegar agora É, deixei a Maia Lá no pet shop Comprei As cenouras Que eu fui buscar, né Acabei de chegar Vou higienizar Essas cenouras agora Pra começar a fazer o bolo Colocar touca Né Avental Enfim Mas antes eu gostaria De compartilhar com vocês É A palavra de Deus Gente Eu quero compartilhar com vocês Um fato Que aconteceu comigo agora No supermercado Eu entrei no estacionamento Do supermercado Gente Aí eu Tinha uma senhora Sentada no estacionamento Do mercado Uma moça assim Bem humilde Com duas crianças A gente vê que é pessoas humildes Né E ela falou Moça Você tem alguma coisa Pra dar essas crianças Pra matar a fome delas Até agora Elas não comeu nada Gente Já são Quase nove e meia da manhã E eu fiquei pensando Essa mulher tá aqui Será que ela pediu Pra outras pessoas E outras pessoas Não tiveram a sensibilidade De doar nada Pra essa mulher comer Gente do céu Eu fiquei pensando Comigo Né Falei Claro Peraí que eu vou Comprar alguma coisa Né Pra vocês E aí eu entrei lá dentro Né Peguei Todinho Peguei biscoito Não peguei só Pras crianças Peguei específico Pras crianças Mas peguei pra ela também Peguei pão de queijo Né Peguei umas coisas Lá pra ela Dei pras crianças Ficou tudo felizinho Né E aí gente Eu não perco tempo Né E tomo palavra de Deus Que eu sempre faço isso Eu sempre não perco oportunidade De falar do amor de Deus Pras pessoas Eu sempre Eu não perco oportunidade Gente Eu sempre tenho oportunidade Eu sempre falo do amor de Jesus E aí eu fui falar pra ela Falei Olha Deus tem grandes coisas Pra vocês Deus tem grandes coisas Pra mim Hoje eu tenho Pra dividir com você Mas antes Eu já estive no seu lugar Necessitando de toda A ajuda De outras pessoas Mas a gente Quando entrega a vida Ao Senhor Anda nos caminhos Dele Começa a fazer Vontade do Pai Deus tem prazer Em nos abençoar Deus não tem prazer Em ver a gente Mendigar o pão Deus não tem prazer Nisso Deus tem prazer De nos abençoar Porque a palavra de Deus Fala Eu falei isso pra ela Eu falei assim Deus fala na palavra dele Que eu terei pra emprestar Tu terás pra emprestar Porém Tu não tomarás emprestado Então eu tomei Essa palavra pra mim Eu falei Antes eu já estive no seu lugar Necessitando De tomar emprestado Mas hoje Eu não tomo mais emprestado Eu tenho pra emprestar Né Então é isso que Deus faz Deus Você terá Pra emprestar Porém Tu não tomarás emprestado Diz a palavra de Deus Então eu tomo Essa palavra pra mim Né Lança o teu pão Sobre as águas E depois de dias O achará O que que quer dizer isso? Pra gente lançar O nosso pão Lançar Nossa benevolência Sobre o próximo Lançar Nossa boa vontade Sobre o próximo Lançar Nosso amor Pelo próximo Seja ele Em forma de que for Seja numa ajuda em casa Seja numa cesta Seja numa oração Lança teu pão Sobre as águas Porque depois de dias O achará Diz a palavra de Deus Mesmo que eu não encontre Os meus pães Que eu tenho lançado Mas meus filhos Os filhos dos meus filhos Vão encontrar Com certeza Olha gente Eu chego de arrepiar Porque isso é muito forte É uma palavra muito forte Que precisamos tomar posse dela Jesus está voltando Pra nos levar pra casa Né Jesus está voltando Pra nos levar pra casa Tudo está se emoldurando Ao nosso redor E nós precisamos estar Sobres e vigilantes Para Na hora que a noiva Vinha A gente está preparado Então estejamos Preparados Tá gente E fica sempre atento A sua volta Porque tem muitas pessoas Necessitadas Padecendo com a barriga vazia Enquanto nós podemos Essaciar e matar A fome delas Né Então Tomamos essa palavra Pra nós Então é isso Bom dia Vamos trabalhar Botar a touca E vamos começar O nosso bolo de cenoura E começar a fazer os docinhos Porque gente do céu Hoje está ferbulhando Coisas por aqui A gente precisa trabalhar Bora Ó Aqui eu coloquei a panela Pra começar a fazer o recheio Gente Está um sufoco Uma correria Eu ainda estou com a cenoura Aqui que eu ainda vou bater o bolo Tive que colocar ali Uma panela de pressão Pra já cozinhar feijão Pra fazer almoço Estou com roupa Lavando na máquina Meu Deus do céu Né Que Deus nos ajude Vamos lá Aqui eu vou fazer o recheio De chocolate Eu vou mostrar pra vocês Aqui eu já estou Cortando aqui Meus Os meus leites condensados Vou fazer três receitas Porque eu já quero deixar Recheio pro meu bolo De amanhã Então eu já Já faço logo Três receitas Que eu já aproveito Minha panela E o fogo também Então agora aqui É só colocar o leite condensado Aqui dentro Eu aperto bastante Pra sair tudo Tá gente Passa um rolo de compressor Aí Que é leite condensado Desse preço Não dá pra brincar Né Eu vou colocar aqui Três leites condensado Coloquei os três leites condensados Vou colocar três colheres de sopa Tá Eu estou usando aqui O chocolate Cinquenta por cento Vou pôr três colheres Vamos diluir esses dois aí Pra colocar o creme de leite Pronto Diluí aqui As três colheres E agora eu vou acrescentar Quatro creme de leite Tá gente O creme de leite Sempre é maior quantidade Nesse caso Desse recheio aqui Aí eu vou colocar Quatro creme de leite Fui ele pesar o chocolate Ó Trezentos gramas Coloquei lá Agora eu vou colocar no fogo Já vou montar minha panela É muito chocolate Gente do céu Então eu vou colocar essa panela lá Limpar aqui Já vou bater no bolo do cenouro Por causa do barulho Tá gente Aqui eu já estou Montando a minha panela Já liguei o fogo Tá Fiquei bem rapidinho Ok Eu já vou bater o bolo de cenouro Enquanto o bolo assa Meu recheio já vai fazendo E eu vou fazer o almoço Eu preciso colocar esse bolo assar Antes de começar o almoço Tá gente Embora esse bolo seja lá Para as nove da noite Mas eu estou com muito doce Para fazer Então tem que acelerar Não dá para brincar não Só vou ligar minha panela Vou ligar mais rápido Aí agora é só deixar engrossar Bom pessoal Então vamos lá Vou mostrar para vocês aqui A receita Do nosso bolo de cenoura Nós vamos usar Três ovos Vamos colocar Três ovos inteiros Aqui no nosso liquidificador Vocês perdoam O barulho da panela de pressão Mas é porque eu quero muito Mostrar essa receita Para vocês Mas ao mesmo tempo Que eu preciso mostrar a receita Eu tenho que fazer O feijão Porque eu tenho que fazer O almoço para minha filha Gente Que daqui a pouco chega Então eu vou colocar aqui Uma xícara de óleo A minha xícara medida 250 ml Tá Vou colocar aqui Uma xícara de óleo Duas de açúcar refinado Não precisa peneirar E aqui E aqui gente Vocês vão medir a cenoura Eu tenho duas cenouras grandes Vou mostrar o tamanho Ó gente Eu usei duas cenouras grandes Mais ou menos Um palmo meu Tá vendo Aí eu ralei Limpei ela E piquei As redolinhas Rodelinhas né Assim ó Deu mais ou menos 300 gramas 250 300 gramas De cenoura picada Aí eu vou colocar Tudo aqui E agora Eu vou bater bem Essas misturas aqui Vou bater isso aqui Bem mesmo Até essa cenoura Diluir por completo Ok Então vamos bater No liquidificador Na potência alta O máximo que você puder Aqui eu terminei de bater Gente Eu bati muito Mas muito mesmo Tá Não precisa ficar com medinho De bater não Tá Pode bater bastante Olha como é que já ficou lisinho Olha essa misturinha Sem a farinha Tá vendo Olha lá Bem lisinho Tô mostrando que não tem Gruminho de cenoura Não tem pedacinho Não tem nada Tá bem Bem bonito Bem brilhante Esse negócio aqui Então agora Nessa mistura aqui Eu vou acrescentar Duas xícaras Duas xícaras De chá de farinha de trigo Vou acrescentar aqui No meu liquidificador Eu vou dar uma misturada Aqui nessa farinha Uma colher de sopa De fermento Uma colher de fermento Vou dar mais uma pulsada E meu bolo já vai tá pronto Pronto Agora eu vou acabar De misturar aqui Com a minha Com a minha espátula Eu tô misturando E vou mostrar meu bolo Pra vocês Olha essa massa Gente Olha essa massa Close nessa massa Gente Olha que perfeita Olha isso Tem que ser uma massa perfeita Porque eu tenho que atingir Os objetivos Né gente Que a cliente me pediu Um bolo de cenoura Confeitado Então Vamos lá Né Nesse pedido Inusitado Então tem que ficar Um bolo muito bom Né gente Tem que ficar Um bolo muito macio Muito saboroso Vou tirar essa bagunça daqui Aqui eu untei Duas formas Que é do meu bolo Tá gente De dois quilos O cliente comeu Dois quilos de bolo Eu vou dividir Essa massa Em duas formas Não vou colocar Em uma só não Tá Se tratar de um bolo De cenoura Eu vou dividir Essa massa aqui Eu vou dividir Em dois bolos Vou pôr metade aqui E a metade aqui Olha essa massa Gente Que linda que ficou Era de bolo De cenoura Embatumado não Pisoado não Olha que linda Que ficou essa massa Vou mostrar de pertinho Olha isso Bolo de cenoura Com a cenoura mesmo Tá gente Vocês viram Fazendo a massa aqui Agora vou colocar no forno Já tá pré-aquecido 180 graus Por mais ou menos 45 a 50 minutos Mas aí você vai assar No seu forno Vai espetar o palitinho No meio Salinho tá bom Então vamos lá Levar pra assar Ó gente Aqui o recheio De brigadeiro Olha que lindo Olha que lindo Desse recheio Gente Perfeito Eu vou deixar ele Cozinhar mais um pouco Eu preciso de uma textura Mais Mais perfeita Mais estruturada Porque a gente vai fazer Um bolo De brigadeiro Então eu tô deixando Aqui o meu brigadeiro Ficar bem apuradinho E eu mostro o ponto Pra vocês Tá bom Então é isso né gente Agora eu vou limpar Essa pia aqui de presta Eu vou fazer no almoço Correria total por aqui Eu vou mostrando Tudo pra vocês Minha rotina gente É puxada Tá É pauleira E aí eu vou limpar tudo Já faço o almoço Enquanto a Maria Carolina Chega pra almoçar A gente vai fazendo docinha Eu vou mostrando tudo Pra vocês Gente olha o bolo de cenoura Olha a fofura desse bolo Olha isso gente Fofíssimo Tá vendo por que Que eu dividi em duas formas Porque ele sempre diminui Então eu dividi Em duas formas Ficou perfeito Aqui tá os nossos Bolos de cenoura Olha que lindo gente Que ficou Então agora eu vou cortar o meio Esses não vou partir em três Vou partir só em dois Tá gente Porque por isso que eu dividi Em duas Em duas massas Se você quiser fazer um bolo maior Você pode fazer E dividir em três Aqui eu fiz dois bolos Que ficou mais fininho Ó Pra justamente dividir Em duas massas Tá bom Então vamos lá Passar a faca aqui E olha a qualidade Desse bolo Gente Olha que bolo Fofinho E úmido Olha isso Chocada Gente Ó Olha lá Que fofura Desse bolo Gente Fofinho Tá vendo Como é que ele fica Fofinho E úmido Tá Então a gente não vai Nem molhar esse bolo Aqui eu já preparei A minha forma Como a minha forma É baixa Eu preparei um acetato Aqui eu coloquei um acetato Por baixo E aí a gente vai começar A montar o nosso bolo Eu vou pegar O fundo Tá vendo Vou descascar Vou tirar essa Essa película E vou pôr no fundo Então você tá aprendendo Um bolo que tem Mil e uma utilidades Né gente Mil e uma utilidade Porque se você não quiser Rechear Você pode fazer o brigadeiro Que tem aí receita no canal Só jogar por cima Jogar granulado Esse no caso A gente vai fazer confeitado Aqui tá o nosso Recheio de chocolate Que a gente fez Na panela mexedora Ó gente Olha esse recheio Olha isso Tá vendo Olha a consistência E a cremosidade Desse recheio É perfeito Tá vendo Então agora a gente vai Colocar o nosso recheio Daquele mesmo jeito Que eu sempre coloco Né E aqui no meio Eu vou pôr Brigadeiro Agora eu vou espalhar Olha a quantidade De brigadeiro Vai ficar um bolo De cenoura Maravilhoso Ovinho ó Com mais uma parte De bolo Vai sobrar uma Tá Eu peguei as mais grossas Ó Tá vendo Então agora eu vou fazer assim Gente Esse bolo tá muito fofinho Olha isso Que perfeito Olha isso Tô encantada Essa receita é muito boa E eu acho que eu ainda Não tinha passado ela No canal pra vocês Páscoa chegando Né Que tal preparar um bolo Desse de cenoura Pra sua família Você pode até fazer Empressado Como eu tô fazendo Fazer uma decoração De páscoa Já pensou? Você vai Arrasar aí Na sua páscoa E aqui eu vou Com mais recheio De brigadeiro Vamos espalhar agora Com as costas da colher E vir com a última camada Por cima Muito fácil De espalhar Tá gente Que ele é muito cremoso Ele é muito Creme de leite De bolo Dei uma Empressadinha Como é um bolo De cenoura Já extremamente úmido Eu não vou molhar Pra ele não perder As características Do bolo de cenoura Que a criança gosta Tá bom gente? Então agora é só fechar Aqui bem fechadinho E vamos levar Na geladeira Essa delícia De bolo de cenoura Com recheio de brigadeiro Gourmet de chocolate Uma massa de brigadeiro Que já tava na geladeira E aqui eu tô fazendo As bolinhas Né gente? Eu já mostrei Pra vocês em outros vídeos Como que eu faço As bolinhas Eu passo no granulado E depois eu enrolo Novamente Tá? Aqui eu já tô fazendo As bolinhas Olha esse brigadeiro Que delícia Gente Olha essa massa É um brigadeiro Nobre também É um brigadeiro Gourmet Vai chocolate Na massa Então aqui eu tô Só enrolando E depois eu vou mostrar Pra vocês a decoração E a gente vai usar Esses brigadeiros Aqui Tirei o bolo De cenoura Lá da geladeira Que eu vou despejar Agora no meu Cakeboard Olha como é que ficou Gente Olha que lindo Ficou muito bom Olha o chantilly Meu chantilly Em ponto de buraco Agora eu vou começar A confeitar o bolo Vou passar uma Uma camadinha fina Aqui Pra segurar o farelinho Aqui já com Meu bolo é branco Então eu já vou hidratar Esse chantilly Vou jogar o leite Condensado E vou hidratar Esse branco Até ficar no ponto De danoninho É só colocar o leite Condensado E misturando Até ficar no ponto De danoninho Vai por no chantilly Ele vai ter Leite condensado Até o ponto Tá? Ó Aqui já hidratei Tá vendo que ainda Ficou um pouquinho Poroso? É porque eu vou colocar Um pouquinho de rosa Bem clarinho nele Tá bom? Mas ele não pode Ficar muito poroso Tá gente? Por isso que Às vezes o bolo Não fica bem executado Porque o chantilly Fica poroso Não pode Então agora Eu vou separar Um pouquinho Pra me pôr rosa nele Ó Aqui eu tenho Rosa seco Eu vou pôr Umas gotinhas aqui Eu não quero um rosa forte Eu quero um rosa clarinho Aí eu vou pôr a cor Se precisar Eu vou colocar Mais leite condensado Se não Vai hidratar Só com o restante Do Da cor mesmo Olha lá gente Ó Tá vendo? Olha lá Ó No meu saquinho De confeiteiro E a gente vai começar A fazer aquele mesmo processo Tá bom? Peguei aqui a minha Boa e velha espada E a gente vai Alisar o nosso bolo Agora O nosso topo E a nossa lateral Gente É tão gostoso Fazer isso Vou pegar uma espátula Ali agora Pra gente fazer isso Peguei aqui Minha espatulazinha Verde Só posicionar E girar Tá gente E onde fica Esses furinhos É só você pegar O restinho Que tá aqui E vir colocando E alisar novamente A minha curva Posiciona Minha mão Não vai sair da posição Quem vai girar Vai ser apenas A bailarina É só girar Tá gente? Repara que a minha mão Não sai de posição Pronto Fiz o topo A Tiffany Bem clarinho Pra me trabalhar aqui Porque acho que vai ficar Bem bonito Trabalhar as borboletas Com um pouco de Esse corante aqui Olha que lindo Ele já tá bem hidratado Olha lá Que lindo Tá vendo? Agora aqui eu vou usar O vírus Número 20 Que é aquele certinho Da professora Que eu sempre faço E olha que lindo Que tá ficando Gente Vou tentar aproximar aqui Vocês Pra vocês visualizar Como que eu tô fazendo As minhas rosetas Fiz duas camadinhas Ficou dessa forma Agora eu vou completar aqui Com os docinhos Que eu tinha feito E aí ao final Eu vou colocar Ó gente Eu fiz os brigadeiros Que lindo que ficou E por fim Eu vou colocar Os topos De bolo E vou colocar O brigadeiro Também Dessa forma Porque o bolo É de cenoura Com brigadeiro Então Eu resolvi fazer Dessa forma Tá bom? Vou colocar aqui Os docinhos Aqui em cima Eu pus o bolo Aqui ó Pra vocês Conseguirem visualizar As cores Eu achei que ficou Bem linda As cores Gente Olha em cima E na lateral Ficou assim Eu achei que ficou Bem legal Bom gente Esse foi o nosso Vídeo de hoje Tá bom? Nosso bolo de cenoura Confeitado Pra atender Essa cliente Muito especial Espero mesmo Que ela vai gostar Depois eu tenho que Colocar as borboletas Aqui Tá bom gente? Então esse foi Nossa aula de hoje Tome nota De todas as dicas Que eu falei Durante todo o vídeo Tá gente? Esse bolo de cenoura É incrível A páscoa chegando Você pode assim Usar ele Pra várias coisas Cone trufado Bolo de pote Ou até um bolão Assim confeitado Tá bom gente? Espero mesmo Que vocês tenham gostado Muito obrigado Meu carinho Gratidão por vocês Muita gente Caindo de paraquedas Do nosso canal Seja muito bem-vindo Muito obrigado Viu? Espero que fique conosco Deixe seu like Comenta bastante E não esquece gente Inscreva no canal Tá bom? Muito obrigado Um super beijo Amo vocês Meu abraço Bem apertado E até o próximo Já tô gravando Mais vídeo pra vocês Beijo Amo vocês Tchau